Olá, sejam bem-vindos ao canal Desmistificando o Aquarismo, meu nome é Felipe e hoje eu vou passar para vocês uma atualização do meu aquário do mês de março. Para saber mais, continue assistindo. Pessoal, segue mais uma vez um vídeo do meu aquário. Estou fazendo agora uma atualização. Eu adquiri mais um peixe para o meu aquário, adquiri um Hyalopores, inclusive ele está escondido no momento. No vídeo que eu fiz sobre os bangais, o Junior, que é o lojista que me vendeu o casal, ele identificou algumas planárias no vidro do meu aquário. Nisso ele me indicou estar colocando Hyalopores para estar fazendo a remoção natural das planárias. Caso você deixe as planárias se multiplicarem no seu aquário, ela pode se tornar uma praga e vir inclusive a danificar seus corais, às vezes matar seus peixes. E eu adquiri esse peixe com o pessoal da Exotic Rift, lá de Uberaba. Eles trouxeram para mim, o peixe está super saudável, super bonito. Inclusive no primeiro dia ele me deu um susto, isso porque o Hyalopores tem esse hábito de se enterrar no substrato. Eu comprei o peixe cedo e de tarde eu fui procurar o peixe e cadê ele? Ele tinha desaparecido do aquário e aí eu fiquei assustado. então procurei 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 o peixe e nada. Meu aquário tem tela, então eu sabia não pular e não pular, pode ser que ele morreu, deve ter algum lugar, nada de achar um substrato. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. no outro dia cedo, na hora que eu fui colocar a ração na aquário, ele saiu do substrato e eu já fiquei mais tranquilo. É comum ele desaparecer de vez em quando. De corais, eu adicionei um Trampert Furcata. Eu comprei recentemente com uma promoção de uma loja lá de São Paulo. O coral está muito bonito. Adquirei também esse Hummer que está aqui na frente, um Hummer Gold. Ele chegou para mim semana passada. Eu estou deixando ele um tempinho ali até ele se adaptar ao aquário e aí eu vou estar colocando ele na rua. Como vocês podem ver, eu passei praticamente todos os meus Hummers e Frogs para a rocha de cima e os Tramperts estão na rocha de baixo. Eu também doei três Budas que eu tinha de Xenia Pompom. Fiquei só com uma. Agora o meu aquário praticamente não tem mais espaço para corais. Depois que eu coloco esse Hummer na rocha, eu vou deixar aqui na frente só mais um espaço para o Agulio Alpura Red, que é meu sonho. Mas ainda não consegui adquirir. Ontem eu precisei fazer uma intervenção no aquário. Eu fiz uma TPA maior porque no aquário tem um surto de águas e descobri que meu fosfato e nitratos estavam altos. Eu precisei inicialmente fazer essa TPA um pouco maior. Os corais até se me tiram um pouquinho. Também coloquei catamofa no Samp. Eu improvisei um refúgio para ela estar crescendo e ajudando a reduzir. E eu adquiri carvão ativado que deve chegar essa semana para mim. E esse carvão ativado também vai me ajudar com essa redução. Eu estou usando um skimmer novo também. Inclusive eu mostrei no vídeo da semana passada. É um skimmer da Aqua Excel. Eu estou gostando muito. Um skimmer que é compacto, porém muito eficiente. É um skimmer que é muito bem pensado. Eu achei muito interessante as soluções que a Aqua Excel trouxe para esse skimmer. Você girando o copo do skimmer, você consegue fazer com que o volume de água na câmera, ela aumenta ou diminua. Ou seja, a regulagem do skimmer se torna muito mais simples. E com a válvula você regula também a quantidade de ar que vai estar entrando no processo. Eu achei sensacional essa solução que eles trouxeram. Vocês conseguem ver aí no vídeo meus peixes, super saudáveis. A Donzela Green Cromes, muito lindinha. Meu casal de palhaços, inclusive o Platinum, ele pensa que ele deu um skimmer. É uma anemona, ele só fica ali. A minha anemona, provavelmente eu vou ter que me desfazer dela, porque ela não está parando. quieta. Eu adquirei, quando eu comprei o meu trampo de furcata, eu também comprei ali uma bonhão por incrível Routo. Ela está fechadinha daquele TPA de ontem, mas ela era muito bonita. Comprei também uma palha em uma agência. Também fechou e veio junto uns ondes vermelhos muito bonitos. Também está fechadinho. Eu acredito que mais um dia ou dois eles devem recuperar dessa TPA e voltar a abrir. Hoje, com exceção do Green Cromes, o Green Cromes está lindinho, com exceção do Yellow Codes. Os peixes estão todos aí no vídeo. Meu casalzinho de Bangai nadando aí próximo ao outro cardinal, que é o Pijama. O Yellow Caralgob também, aqui embaixo no vídeo. É possível ver também o Yellow Atman, que é um dos peixes mais tímidos que eu tenho. Hoje ele está dando as caras. Está muito bonitão. Ele é o peixe que eu mais gosto, mas é o que eu menos vejo. Ele é um peixe muito tímido, que está aí na porta da toca dele. Ele é um peixe sensacional. Os corais estão indo super bem. Agora é controlar o nitrato fosfato e acabar com essas algas para o aquário ficar ainda mais bonito. É de corais. Eu devo, assim que possível, adquirir a Boniol Porosper Red. Estou apaixonado com uma. Talvez eu vou adquirir mais um Akam para colocar nessa rocha onde o Yellow Atman se encontra. Do outro lado dela cabe mais um Akam ali. Já tem duas. Uma que está mais aqui na frente e a outra que está mais na parte de cima do vídeo. E eu acredito que de corais vai ser só isso. E peixe, eu estou pensando em pegar um Watchman, o Grey Watchman, que é igualzinho o Yellow Atman, só que ele é cinza. Eu achei muito bonito ele. E eu estou pensando em pegar porque talvez eles façam um casal também. E eu acho que vai ficar sensacional. Eu tive uma perda no aquário recentemente. Eu não sei porque o meu camarão bailarino, ele morreu. Eu fiz tudo chateado. Mas depois eu vou voltar aqui no outro. O camarão bailarino, ele faz um serviço muito importante no aquário. Com limpeza de apitazias. Quando aparece apitazia no aquário, ele se alimenta delas. E eu não sei porque o meu, ele veio a falecer. Ontem eu tive um pequeno incidente com o coral orange, o rame na parte de cima. Na hora de fazer TPA sem querer, eu acabei arrancando um pedaço dos pódios. Eu estava passando com a mangueira, sem querer a mangueira acabou batendo nele. Mas pelo que eu estou vendo ali, ele vai recuperar. E já já ele está bonito de novo. Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Um review para vocês de como o meu aquário se encontra. Para esse mês, eu vou adicionar alguns suplementos. Que é no caso o carbo ativado. Que é só para ajudar a resolver o meu problema de fosfato nitrato. Não devo estar adquirindo mais nenhum animal. A não ser que apareça uma promoção muito boa em março e abril. Mas eu vou olhar para fazer um outro vídeo. Mostrando como que os corais estão, os peixes. E vocês podem estar acompanhando também. Durante a semana eu sempre faço alguns shorts dos meus peixes, dos corais. E posto aqui no Youtube. E também no Instagram. Que vocês conseguem ver alguns reviews que eu faço do aquário. Pessoal, podem deixar comentários. Eu fico muito feliz quando vocês comentam nos vídeos. Podem fazer perguntas. Se tiverem sugestões de vídeos, também podem deixar aqui nos comentários. Deixem um like e se inscrevam no canal. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.